Olá, minha gente! E vamos de Duzu, a grande vilã junto com o Nuru. Vilão não, né? Eles meio que não têm escolha, coitados. Não sei que vocês também se confundem com a Duzu e o Nuru. Eu juro que eu não sei qual é qual até hoje. Chegamos na parte 7, versão humana dos Kwamis. Eu tenho pedido todas as informações lá no meu Instagram e dessa vez quem venceu foi a Duzu. Lá no meu canal no YouTube também pediram muito ela, então eu resolvi fazer. Essa Kwami é de pavão. Pavão é aquela coisa bonitona, né? Chamou muita atenção, cauda linda... Então eu tinha que fazer uma princesa. Quando eu olhei pra pintinha na testa, eu já pensei em fazer, tipo, uma Jasmine da vida. Uma princesinha indiana ou da Arábia, não sei. Eu me esperei no Ilumiro pra fazer esses vídeos. Esse é onde tá dele, ele é esse cara. E vamos para o desenho. Eu me esperei numa personagem dos livros de Harry Potter chamada Parvati Patil. E até tem nos filmes também, mas a minha versão é baseada na dos livros. E ficou assim, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha com todos os fãs de Miraculous que vocês conhecem. E não esquece de me seguir. Deixa aí nos comentários qual o próximo come vocês querem ver participando dessa série. E é isso, gente. Tchauzinho!